Tá bom. Então, acho que estamos aqui e podemos dar início, então, à defesa da Débora Reimann da dissertação de mestrado, que tem o título A peça Reim, de Arthur Schnitzler, como Seranda Brasileira. A tradução de personagens tipo Em Crise. Em primeiro lugar, queria agradecer muito os meus colegas Walter e Daniel pela presença, já estavam aqui na qualificação, então a gente já teve a oportunidade de falar sobre o trabalho da Débora, então agradeço muito a disponibilidade e a gente começa, como sempre, com a apresentação da Débora, a candidata sobre a dissertação, de uma duração de uns 15 minutos no máximo e depois passo as palavras aos colegas. Débora, pode começar. Obrigada. Vocês estão vendo certinho a minha tela? Só que a voz está um pouco baixa. Está baixo, Débora, só pedi para... Vou tentar falar mais alto, então. Mas a tela está ok? Tá. Tá, ok. Então, o título da minha dissertação é a peça Reim, de Arthur Schnitzler, como Seranda Brasileira, a tradução de personagens tipo Em Crise. Primeiramente, eu coloquei um resumo do trabalho que foi feito. O objetivo principal era a tradução da peça como um todo. E, para fins de estudo, eu apresentei, inicialmente, um panorama político e social do período, por isso que eu coloquei no 20 século. E, no segundo momento, analisei a inserção da obra e do autor também nesse cenário. Em seguida, eu abordei a questão do texto no teatro e também algumas questões de tradução teatral. Os personagens que eu, como explico no trabalho, denomino personagens tipo Em Crise, que foram apresentados em contexto brasileiro. E procurei também tratar um pouco da linguagem, que é uma questão de tradução bastante importante. Por fim, apresentei, como justifico na peça Os Motivos, na licitação Os Motivos, apresentei as duas traduções das quatro primeiras cenas. O panorama inicial que eu apresento, justifico como sendo importante para a compreensão da peça e também da obra do autor como um todo, é o contexto político e social. E, como base, eu utilizei principalmente essas duas obras, que é a Viena Fim de Século, do Schorsky, que é um historiador. Inclusive, essa obra é ganhadora do prêmio Pulitzer. E The Age of Insights, do Erich Kandel, que é um neurocientista que também analisa esse período. Os três pontos principais desse contexto seriam Viena Fim de Século, a queda da monarquia e a chegada do modernismo. O Erich Kandel vai apontar que o modernismo austríaco tem três pilares. O primeiro deles, a nova visão a respeito da mente humana como sendo irracional por natureza. Isso mudou muito os paradigmas da época, que entendiam o homem como iluminista. Então, digamos, a razão, criado pela razão. Quando Darwin vem e coloca o homem como mais um animal entre outros animais, isso traz essa nova visão, que é o primeiro aspecto que o Kandel coloca do modernismo austríaco. O segundo pilar que ele vai dizer é a capacidade de autoanálise, que, segundo ele definiu, a Viena de 1900. E o terceiro pilar é a tentativa de integrar e unificar o conhecimento, algo bastante característico dessa elite coesa que fazia parte da Viena nesse período. Já o Schorst, mais por um viés histórico e cultural, ele vai dizer que o Schnitzler foi o autor que melhor conseguiu transcrever, nas suas obras, esse subjetivismo do século XX e uma moral estética em desintegração. Essa questão da desintegração, desfacelamento e crise são temas muito presentes na obra de teóricos que tratam desse período. Parece que é algo bastante muito característico e importante para qualquer pessoa que vá ler e estudar produção artística e teórica da Viena Finser. E, segundo o Schorst, ele aponta que foi a frustração política que estimulou a descoberta desse homem psicológico, hoje onipresente. Essa questão do homem psicológico é uma das questões que fazem com que a peça se torne ainda atual, que é algo que aparentemente começa ali e vem até hoje. A Alice Leal, que é professora da Universidade de Viena, ela apresenta um artigo onde ela fala bastante a respeito dessa elite coesa ali desse período de Viena. E ela vai falar também desse grupo chamado Muntin, que era composto apenas por escritores, do qual o Schnitzler fazia parte. E para eles existia uma máxima, que era Die Wahrheit, Wieras in Pfinde, ou então na tradução dela, a verdade de acordo com a percepção de cada um. E essa concepção implicava um movimento anti-essencialista de mudança de foco do objeto em si para a percepção subjetiva do objeto. Algo que é uma mudança também bastante importante desse período. E ela aponta também que o leitmotiv desse grupo seria a crise do eu. Bom, o Schnitzler, inserido nesse contexto até a raiz dos cabelos, como diz um dos autores que tratam dele, era médico, dramaturgo, romancista e pontista, é de origem judaica, né? E foi contemporâneo aí para a gente talvez fazer uma ligação com outras autoras que já tínhamos estudado, com o Robert Muzir, o Freud, que chegou a chamar o Schnitzler de seu grupo, o Klimt, que talvez possa ser apontado como um pintor, símbolo desse período, e o Schoenberg. Não no campo do teatro, especificamente, quem vai tratar desse período é o Zondi, com a sua obra Teoria do Drama Moderno, e ele vai dizer que o Schnitzler está inserido nesse contexto de crise, né? E de tentativas de resolução dessa crise. Formalmente, o teatro passa por modificações profundas que questionam o modelo tradicional, né? E uma das tentativas de resolução disso, segundo o Zondi, é a peça em um ato, entre várias outras tentativas. Reigen está inserida nisso, né? Foi escrita entre 86 e 87. Aqui a gente tem a capa de uma publicação de 1903, e logo embaixo, a primeira publicação, que está embaixo escrito, o ano ali, né? Não dá para ler direito, mas enfim. Eu acabei de ver que eu escrevi errado, é 96 e 97, não 86 e 87. A peça, ela foi escrita em um ato, né? E tem 10 cenas, e com 10 personagens. Sobre a peça, algo que muitos teóricos trazem, que é essa frase do Schnitzler a respeito dela, que ele diz que não tinha escrito nada durante o inverno, a não ser uma sequência de cenas impublicáveis, mas que, depois de alguns anos, eles fariam um retrato fiel da sociedade da época. Meio profético com isso dele, né? Acho que ele não imaginava que, 100 anos depois, a peça ainda seria bastante atual. Essa peça causou muito escândalo e trouxe muitos problemas para o autor, né? Teve sua estreia em 1920 e acabou saindo dos palcos em 1922. Bom, a atualidade da temática se faz por vários motivos. Um deles é pela crítica de uma moral da sociedade da época, né? E que a gente ainda encontra muita coisa na sociedade de hoje, ainda mais pensando numa adaptação desses personagens para a sociedade em que se pretende montar a peça, né? Ou traduzir o texto. E essa é uma tendência de muitos autores e dramaturgos que montam a peça hoje. Segundo Ré Mazeda, que é a minha principal base teórica, essa peça realmente fez um retrato da moral burguesa como nenhuma outra obra de língua alemã. E Hagen, é importante dizer, é uma peça essencialmente cômica, né? Apesar de todo o escândalo que causou. E a importância da identificação por parte da plateia é, digamos que, fundamental e está no cerne da peça, porque é ela que causa essa sensação de incômodo, né? Que acreditamos ser um dos, ou motivo principal de existência da peça. Bom, os personagens que estão presentes em toda a obra do Schindler, pode-se dizer, mas principalmente em Hagen, eles são personagens tipo, porque são denominados de acordo com sua função social, mas nem tanto assim, porque eles também apresentam um conflito. e é por isso que a gente denomina eles como personagens tipo em crise, né? Ao longo do trabalho. Os princípios teóricos que norteiam o meu trabalho e dão uma visão funcionalista de tradução, que vai pensar no conceito de escopo, né? Qual é a função que esse texto vai exercer na cultura onde ele vai ser, para qual ele vai ser traduzido ou onde ele vai ser montado. Ao longo do trabalho, tomei diversas decisões diferentes, até por fim me decidi por uma tradução, junto com o orientador, por duas traduções da peça, uma que a gente denomina tradução documento, que é destinada à leitura, e uma tradução ferramenta, destinada à montagem. Essa tradução ferramenta, como pode ser observada no trabalho, também como eu vou mostrar aqui, ela é mais voltada para uma adaptação à cultura local, no caso, à cultura cultivana, como vocês vão ver. Bom, aqui eu já apresento o primeiro resultado do trabalho. Então, do lado... Na primeira coluna você vê o texto original, na segunda coluna o texto 1, que é o texto destinado à leitura, digamos assim, né? Como se fosse uma tradução de romance. Então, procurei ser bastante próxima da versão original. E o texto 2 é a versão adaptada, a tradução pensada para o palco. Você pode ver já aqui que alguns personagens permaneceram iguais, porque não vi justificativa para mudá-los, uma vez que eles permanecem na nossa sociedade, e não teria, então, um motivo para alterar e colocar uma outra personagem. Já alguns outros necessitaram de alguma mudança, como, por exemplo, ali a criada, que eu preferi colocar como empregada, a gente não usa mais o termo criada, né? O jovem senhor, que a figura dele hoje seria um playboy, então eu escolhi colocar assim. A jovem senhora hoje seria uma madame, digamos assim. E a figura do herdeiro, né? Que, na verdade, não se tem mais conto hoje em dia, então, a figura mais próxima que eu acabei pensando para esse personagem seria um herdeiro. Bom, nesse comecinho de cena, eu trouxe justamente para mostrar que algumas coisas ficaram muito próximas. e isso também pode nos dizer algo a respeito dos personagens, pensando em um viés, inclusive, social. Parece que personagens que vivem à margem da sociedade não sofreram tanto, não tiveram alteração nos seus status, em forma de vida, nos últimos 100 anos, como outros personagens que necessitaram de uma adaptação muito maior do que eles. Então, as mudanças que eu fiz foram mais nesse caminho de isso é crível hoje ou não? Ela já apresentou. Então, a gente tem aqui na tradução aqui, tarde da noite, na ponte, né? Que eu coloquei como... Desculpa, Débora, posso interromper rapidinho? Tem alguém aqui com o microfone ligado? Se puderem desligar o microfone, fica melhor. Obrigada. Posso perguntar quanto tempo ainda eu tenho? Tem uns minutinhos ainda, Débora, pode falar. Tranquilo. Então, dá para ver que a tradução 1 ficou bastante próxima, né? O máximo que eu consegui, ainda, mas assim, numa versão que ficasse agradável de leitura no português. Já no texto 2, eu adaptei para Curitiba mesmo. Então, a gente já tem ali a cena se passando no passeio público, né? Por exemplo, aqui é o final dessa primeira cena. Nós temos que no texto 1... Eu tentei também colocar, por exemplo, coisas como xingamentos ou... Fugiu agora a palavra. Mas, tentei colocar no texto 1 mais próximo do que seria, do original. Já no texto 2, eu coloquei algo que se falaria aqui em Curitiba, né? O vocabulário mais próximo. Nessa cena, que é a cena 2, tem uma questão também que foi bastante fundamental para as adaptações que eu fiz na tradução 2, que foi a questão do zi e do dum no alemão, né? Que são os pronomes formal e informal. Em português, a gente não tem essa questão, né? A gente não mais hoje em dia. No texto 1, eu utilizei a forma que a gente utiliza no português, nesse caso, que seria traduzido como o senhor e a senhora, né? Já na tradução 2, eu acabei tendo que começar a criar uma nova situação e um novo diálogo, né? Justamente para suprir esse problema que não teria ali na conversa deles. E aqui, por último, né? Esse trechinho da cena 4, que foi das que eu traduzi até agora, a que mais precisou de adaptações, na tradução 2, tem ali uma colocação do jovem senhor perguntando se ela já leu o Stendhal, né? O que, pensando numa figura tipificada de um playboy hoje, isso não teria mais espaço, não faria mais sentido, né? Então, eu procurei um youtuber, que seria algo mais, assim, incrível, né? Para esse personagem. Acabei encontrando e fiz ali uma adaptação para não ficar tão disposto, assim, né? A minha fonte, do que seria isso que ele estaria lendo, né? E assistindo na internet. Bom, por fim, eu acredito que esse período do fim de século e toda a crise que vários autores tratam, que está presente na obra de diversos artistas, escritores e cientistas, é bastante interessante e merece novos trabalhos e desobramentos. E afirmo que a tradução, que aqui só pode ser apresentada, né? As quatro primeiras cenas, vai ser desenvolvida e finalizada na sequência. Então, agradeço a todos os presentes, principalmente a banca, né? Daniel, professor, doutor Daniel e Walter, pela presença, pela leitura do meu trabalho. E agradeço também minha orientadora, pela paciência infinita comigo durante a escrita desse trabalho. E é isso. Obrigada, Débora. Você pode encerrar agora o compartilhamento da sua tela? Sim. Isso. Obrigada. Muito obrigada, Débora, pela apresentação. Eu passo a palavra, então, para o nosso colega, que está mais longe aqui de Curitiba, né? Como é de costume, o Daniel. Então, Daniel, é com você. Não estou tão longe mais assim, né? Mas tudo bem. Tarde, Débora. Boa tarde, todo mundo. Obrigado pela apresentação. Está todo mundo me ouvindo? Consegue me ouvir? Esse microfone, às vezes, dá uma enganada. Obrigado pela apresentação, Débora. Bem, apesar de eu ter um pequeno percalço no caminho, foi tudo bem. Primeiro, eu queria dizer que fiquei bem satisfeito, bem feliz de ver o teu trabalho concluído, assim. Depois de ter participado da qualificação, deu para anotar, assim, que você conseguiu fundamentar, teoricamente, com mais solidez o que você está se propondo a fazer. Eu, particularmente, gostei bastante de você adotar de maneira bem ativa o funcionalismo, o funcionalismo da Cristiane Norte, assim. Eu acho muito produtivo, principalmente porque organiza a cabeça da gente, organiza o texto, assim, organiza o que a gente vai falar, assim. Isso eu acho que é um ponto muito louvável do teu trabalho. Acho bem legal. Também com teoria literária, teoria do teatro, assim. Eu acho que na qualificação ainda estavam algumas coisas um pouco incipientes, assim, mas eu achei bem interessante, assim, muito bem desenvolvido. E mostrou que, sei lá, o trabalho amadureceu. É o que o amadurecimento que a gente espera dentro de um mestrado, assim. Você esbarra com um pouco de problemas na qualificação e aí consegue correr atrás e tal. Acho que isso é uma coisa muito... Tipo, você realizou com muito sucesso, acho, no teu trabalho, assim. Conseguiu avançar de maneira muito... muito bem-sucedida. E isso também, acho que isso... Esse elogio se estende também a uma coisa que talvez não... Parece que não merece elogios, você ter diminuído o tamanho da tradução. Mas eu entendo que isso é... Dada a etapa, o tempo que você teve para fazer e a escolha de escopo que você fez, ou seja, apresentar duas versões da mesma tradução, então você tem que diminuir o tamanho, senão não dá tempo. Então, achei bem legal. Bem tranquilo, assim, também demonstra que você teve um planejamento bastante maduro, assim, nessa parte do trabalho. Eu não vou falar sem parar, eu vou fazer algumas perguntas daqui a pouco também, no meio, tá? E aí achei legal isso, de que... Assim, achei interessante, que daí o foco do texto, a discussão, virou o projeto de tradução mesmo. É bastante assim, né? Mesmo tendo um trabalho... A tradução menor, menor do que dez cenas, né? Do que o texto total. A gente se concentrou na discussão do projeto. E só um probleminha que eu vi, você não mencionou um texto muito famoso do Schritzler, que é o Tenente Gustl, que é o Leutnant Gustl, acho que é importante mencionar, talvez esse seja o texto pelo qual o Schritzler seja mais conhecido no Brasil, né? Acho que seria legal. Acho que tem tradução do Marcelo Bacchis e mais alguma, né? Que eu não me lembro mais qual. Não lembro mais de quem. Acho legal. Ainda mais ele sendo, talvez, o texto dele seja o primeiro texto do fluxo de pensamento, assim, né? Dos primeiros, pelo menos. E isso aproxima ele lá do Freud, né? Da psicanálise, de toda essa reflexão, de você olhar o que está dentro da cabeça das pessoas. Seria legal, assim. É difícil, né? Só mais com menção biográfica e da obra, não para você fazer um paralelo com o que você está fazendo, senão... Acho que não ia ficar muito grande, né? Não acho. Então, eu, como eu falei, achei bem legal isso você escolher fornecer uma versão documental e uma versão instrumental ou ferramenta. Acho que você na apresentação chamou de tradução ferramenta, né? Mas, aí que vem o meu mas. A primeira coisa que eu gostaria de observar, assim, na tua versão documental, nós que acompanhamos o trabalho desde a qualificação, dá para perceber que ela é que foi influenciada pela tradução instrumental. Ou seja, você teve uma... Me parece que você teve uma dificuldade muito grande de se desprender da adaptação da tradução 2. e ela soa, em muitos momentos, bastante mais coloquial e próxima. Tanto que, em certos momentos, você diz, ah, a adaptação foi pouca entre as duas. E, assim, sendo 1 e 2, dá a impressão que a tradução 1 precedeu a 2. Mas é o contrário, né? Foi a tradução 2, a versão curitibana, assim, que você talvez esteja mais perto do teu coração, assim. E a tradução 1 é uma tradução que ela ela, digamos, ela simplificou, assim, a tradução 2. Simplificou, tornou legível para pessoas não curitibanas a versão 2. Não é um problema isso. Eu acho que isso não é um problema. Mas é... Me deu a impressão que na tua tradução 2 você estava... Sentiu um... Não sei se foi essa a tua intenção, e aí um pouco é uma pergunta, que é quase como se fosse um outro original. Não sei se você teve essa... Essa... Esse ímpeto, assim. A tradução 2 quer dizer a tradução curitibana, assim. Porque ela... Se você não é curitibano, você tem dificuldade tremenda de ler aqui. Né? Uma dificuldade... E eu vou depois chegar porque que é a dificuldade. Você teve essa... Um pouco essa... Essa... Pulsão, assim. É... Para eu responder? Isso foi uma pergunta. Ah, tá. Então, como eu tentei justificar, não sei se ficou tão claro no trabalho, essa foi uma das soluções, ou na verdade, a solução que eu encontrei para a questão do dialeto vienense. Eu me debati muito com isso ao longo do... Desde o começo do trabalho, como que eu iria resolver isso. até chegar a dispensar numa neutralização, né? Fazer uma tradução só e deixar essa questão dialetal completamente neutra na tradução. E ver que aí me surgiam outros problemas que eram como diferenciar a classe social desses personagens, que é algo fundamental também na peça. Então, eu acabei percebendo que eu teria que optar por algumas... por alguma variante do português falado no Brasil, pelo menos para tentar resolver essa questão da diferença de classe social, sabe? Daí, bom, a variante que eu mais conheço é a de Curitiba, né? Apesar de não ser curitibana moro aqui desde há muitos anos. Então, tendo... Lendo outras obras, principalmente romances que utilizaram variantes locais, né? Para resolver uma questão de oralidade, optei realmente por utilizar essa variante de Curitiba. Mas, como eu coloco no trabalho, eu acredito que isso... E gostaria também de uma possível publicação disso, deixar claro que essa adaptação é perfeitamente cabível de ser feita em qualquer cidade onde isso for montado, né? Claro que vai exigir aí um outro trabalho por conta do diretor, enfim, do Dama Turu, que vai trabalhar com esse texto, né? Mas, sim, foi bastante intencional deixar o texto, assim, bem... com características daqui. É isso. A gente notou bastante no... tanto na qualificação quanto lá na oficina da qual você participou, né? Isso me lembrou bastante... A Ruth conhece, acho que você também deve conhecer, né? Debora, o trabalho do Maurício, né? Com a tradução que ele fez da novela da Schimmelreiter, do Theodor Ashton, ele fez uma coisa muito parecida com o que você está fazendo, né? Mas num texto maior, e, né, ele... Assim, os resultados, assim, são... E também a mão autoral numa tradução parece muito mais pesada do que na outra tradução, né? A tradução chamada Central do Bronco, né? E não era... Só que não era o Curitibano, né? Maurício, sendo o Curitibano, ele escolheu não ser... não escrever em Curitibês, escreveu em Guimarães da Rosês e João de Cabralês, né? Mas isso foi, né? Claro, né? Isso também, né? Ele... Como é que eu vou dizer? Isso quer dar um outro comentário de novo para pensar sobre essa influência entre as duas. Talvez, assim, você conseguisse afastar um pouco mais e o Curitibano dessa versão pseudo-neutra, assim, se você tiver um tempinho para olhar elas com mais distanciamento, né? Porque eu acho que talvez é o calor, né? O trabalho, o pouco tempo em que você escreveu. Às vezes, é difícil se enxergar e trabalhar de maneira objetiva, né? É o que eu estou dizendo, só que a retroalimentação do Curitiba, do Tradução 2, é muito visível na tradução 1 e muito mais clara do que a gente... A neutralização parece que não aconteceu de maneira tão neutra, assim, tão intensa. Ih, ela caiu? Não. Quem que caiu? Eu estou caindo? Não, acho que fui eu que caí. Ah, sumiu. As pessoas sumiram e voltaram. É, sumiram e voltaram. Agora apareceu. Mas acho que está ok, né? Acho que sim. Sim. E aí, né, você... Não sei se você vai querer mudar esse modo como você chama a tua tradução, mas você mencionou agora na apresentação que ela tem uma... Tradução 2, quer dizer, as duas são tuas, mas a 2 é mais a mão da Débora diretora que traduz. Não sei se você vai querer chamá-la mais de adaptação do que de tradução. Você falou que ela... Assim, a gente entende que a tradução de teatro também, ela se desistir a ser adaptada, mesmo que ela apareça no livro, ela também, ela tem que ser adaptada para estar na cena, mas ali ela... Isso é uma questão mesmo de você ter consciência de como você quer chamar a tua tradução. Se você chama ela de adaptação, ou uma tradução visando no teu texto, na tua dissertação, não está muito explícito isso, que você pensa numa encenação dela. aqui na apresentação ficou mais claro, talvez possa dizer com mais clareza que é uma encenação curitibana. Eu tenho essa impressão. É para responder também? É, pode comentar, sim. Eu perdi uma parte quando eu caí, mas acho que eu entendi a questão. Sim, está previsto já um projeto de encenação dessa peça, e a intenção é disponibilizar para quem quiser fazer isso. E acho que a questão da nomenclatura, entre ser tradução ou adaptação, como falei no trabalho, na área do teatro isso acaba sendo mais uma questão de direitos autorais do que propriamente do texto em si. Muitas vezes, textos que são bem próximos do original, acabam sendo tratados como versão ou adaptação, justamente para que não se paguem os direitos autorais. Então, assim, desde que essa nomenclatura não está tão clara, onde que acaba a tradução e começa a adaptação, eu escolhi mesmo por chamar de tradução 1 e tradução 2, até porque se for pensar no objetivo da peça, digamos assim, de se causar um impacto no público que está assistindo e a possibilidade de identificação desse público, eu diria que a tradução 2 está muito mais fiel ao original, pensando em uma fidelidade, do que a tradução 1, porque a tradução 1 não tem mais essa possibilidade de causar impacto ou identificação. E se a gente for levar em consideração, como muitos teóricos colocam, inclusive a Ramazeda, que o principal objetivo da peça é causar um impacto, então, por que não chamar o texto 2 de tradução? É a questão que também me coloca, mas reconheço que para uma visão mais, digamos assim, pensando em uma tradução de romance ou algo do tipo, teria que chamar a tradução 2 de adaptação, é claro, reconheço isso, mas pensando no teatro, acho que não teria, acho que essa acaba não sendo uma questão, acho que eu posso chamar de tradução, a tradução 2, pensando no texto teatral, apesar de reconhecer, sim, as características de adaptação. Não sei se teve alguma outra pergunta antes, que eu perdi. Acho que o Daniel caiu. Acho que o Daniel, pelo menos, ele congelou. Sim. Mas ele está aparecendo, né? Mas já está alguns segundos parado. Já está? É. É, alguns segundos cristalizados ali. agora ele caiu. Eu acho que uma pergunta a gente pode aproveitar até voltar. O Daniel também perguntou, comentou acerca dessa influência da tradução 1 pela 2, né? Mas acho que você respondeu isso na primeira parte, né? respondi? Não sei. Eu acho que foi a primeira questão. Vamos ver se... O Daniel volta aqui. Aproveitando nessa questão da tradução e adaptação, só lembrei agora que o Daniel falou das duas traduções do Maurício do Schimmelreiter. E ele, no paratexto do livro, também faz questão de chamar as duas traduções de tradução, né? E uma se afasta muito, né? Traz, como o Daniel falou, esse romance para a tradição literária brasileira, para a tradição e para a tradição é uma questão, né? Então, é uma questão, acho que, de posicionamento teórico muito mais do que de uma característica intrínseca do próprio texto, né? Como você já mencionou. Então, não é só no teatro, acho que isso acontece, essa discussão, né? Sim. Acho que no teatro fica mais evidente, né? Por essa necessidade. Fica mais visível. É, fica mais visível. Mas agora o... O Daniel, por enquanto, não está aqui. Então, é... Para não ficar esperando aqui, imagina que ele vai achar alguma solução. Eu sugiro, então, que a gente passe um pouco para falar com o Walter e depois você toma a discussão com o Daniel. Pode ser? Muito bem. Então, tá. Obrigada. Boa tarde. Boa tarde, Débora. Boa tarde, Ruth, Luiz, Suelen, Sorrô, Tiago, Hugo, todo mundo que está aí. Acho que são essas pessoas que aqui estão. Então, Débora, eu vou dividir a minha fala, espero que eu não caia, até porque eu tenho dentista cinco e meia. Então, vou tentar me agilizar também. Eu vou dividir minha exposição sobre o seu trabalho em dois momentos. Vou falar um pouquinho sobre essa primeira parte que você faz o comentário sobre a dramaturgia e a questão teatral. depois vou falar um pouquinho sobre mais ideias que o seu trabalho me inspirou e, por fim, vou fazer alguns poucos comentários sobre a questão da tradução. Porque eu fico muito honrado pelo convite, mas estimo não ter grandes contribuições, tendo em vista que não sou um teórico da tradução, não conheço, a não ser pela leitura que eu faço do que eu leio da Ruth, do que eu agora li no seu trabalho, do que eu converso com a Ruth ou com o Maurício. Eu não tenho uma leitura atualizada e não tenho também uma ideia pré-concebida sobre qual é a melhor tradução, digamos assim. Eu acho que tem uma ideia, mas essa ideia é do Walter e eu acho que está até deslocada do professor de estudos teatrais, enfim, dessa pessoa que vai agora fazer esse primeiro comentário. Vou tentar fazer um comentário meio esquizofrênico, mas eu vou tentar ir desse modo que eu acabei de comentar para você então. Então, eu acredito como o nosso colega estava comentando ainda há pouco, que o seu trabalho evoluiu muito, foi muito para frente, está muito bom. Eu acho que do ponto de vista da redação, da clareza, da apresentação que você fez, quer voltar com o Daniel? Ele voltou agora, não é? Oi, pessoal. Bom, o Daniel, eu convidei o Walter para começar já a aguição dele, mas a gente, eu acho que a gente pode interromper aqui ainda, Walter, não é? Porque você falou o seu começo, então depois, vamos então tentar voltar com o Daniel. Tomara que não caia de novo. Agora eu estou no celular, só que eu não vou ligar a câmera, tá bom? Vamos ver um quadradinho preto, quando voltar, daí eu volto. Eu acho que eu estava terminando, eu gostei da tua explicação, Débora, sobre a questão de adaptação ou de tradução, acho bem defendido o que você fez. Acho que eu estou, não tenho mais muito o que comentar, só comentaria um pouco sobre o que você falou de evolução histórica, dessas papéis sociais. Não sei, eu sou uma pessoa um pouco pessimista de considerar que houve evolução histórica e você, em algum momento, fala que tem certas personagens que não mudaram, não tiveram um status alterado, como a prostituta, a empregada. E eu acho que quase todas elas, elas mantiveram uma posição muito parecida, mudou o nome um pouco, assim, a realeza assumiu, quem assumiu o lugar foi o Mamon, a escravidão foi abolida, mas continua tendo carne barata no mercado. As moças continuam, hoje em dia, os novos prédios que estão sendo construídos já estão sendo construídos com independência de empregada novamente, tanto aqui no Brasil quanto lá em Miami, essas coisas. enfim, só assim, de repente, você não colocar que a gente teve um progresso social, acho isso um pouco otimista, mas isso talvez seja o misantropo em mim, dizendo. E só dos nomes das personagens, tipo o escritor, talvez seja legal você mencionar que escritor tem um, significa um pouco romancista, né? Pessoa que escreve coisa em prosa, pessoa que tem um contrato, você vê em filme que a gente tem, ah, eu sou escritor, tem lá um contrato para entregar um romance, menos o poeta, né? O poeta não vive, não ganha dinheiro com a sua escrita. O escritor, às vezes, ganha dinheiro com a sua escrita, um pouco com a sua fama. E a, eu não sei, mas isso acho que, e sobre a, o outro, eu estou falando do nome das personagens desse tipo, né? Eu, como eu dei um pouco com o nome Ninfeta, por causa de, sei lá, de, sei lá, um pouco, por mais que a peça seja, tenha o objetivo de ser chocante, causar bastante questionamento, Ninfeta invoca muita pornografia, muita pedofilia, sabe? Eu não sei, eu gostei desse período de ter modelo da versão que você tinha colocado, mas fica para você, eu, se fosse eu, traduzir, eu não colocaria essa palavra, mesmo sabendo que tem que chocar, não sei o que você acha, porque você colocou ainda colegial, aspirante modelo e crente, né? Que eu achei bem complicado. eu não estou te vendo, mas é para responder agora? Pode ser, pode ser, só assim, se você tem uma percepção parecida, ou se você não vê uma coisa, assim, pesada. Então, essa, na verdade, Ninfeta foi a última que me surgiu, assim, de todas essas versões, também de todos os personagens, foi o último nome que apareceu, e, desde o começo, o que a gente estava pensando, né? De falar, a gente, junto com a Ruth também, essa questão de, dessa jovem, ela ter características de ser uma amante, digamos assim, nessa cultura viennense ali, né? O que o Xenice está escrevendo. Então, a, digamos que a apelação sexual dela era presente, né? Nessa questão. E a gente não tem uma figura, assim, uma figura tipificada aqui no Brasil que correspondesse a isso, né? Então, esse, por exemplo, era o problema da crente, né? Que, o problema da aspirante modelo, também, que não necessariamente vai ser amante, né? De um homem mais velho, e tudo mais. A colegial teria, aí, já um pouco da apelação, eu acredito, né? Mas, achei que, justamente pelo que você falou, por essa característica do choque, talvez, nem feita fosse o melhor nome, foi o que eu coloquei. É claro que, como a tradução ainda não vai ser publicada, ainda falta fazer bastante as outras cenas, né? Ainda posso repensar isso. Mas, pensando nessa característica do choque, talvez fosse a melhor opção, assim, mas concordo com você, mas é apelativo mesmo. Entendi. Não, tudo bem, acho que, você ainda tem um pouco de tempo, assim, também, né? Você ainda vai fazer a versão final, vai, você, provavelmente, quando você submeter uma publicação em um livro ou numa revista, vai haver uma revisão, uma preparação, né? Vai ter uma conversa falando de tipos que não existem, né? no Brasil, no Brasil, aqui a gente tem o preparador, o revisor, o editor, a gente não tem como ter na Alemanha o lector, o lector, que é a pessoa que entende das duas línguas, entende das duas literaturas, em geral, é outro tradutor e poderia conversar com você, mas vai ser um motivo que provavelmente vai te dar um debate, assim. E acho que era só isso. Uma última coisa sobre a apresentação das traduções ali em três colunas, eu não sei se foi o meu computador que desformatou tudo, mas aí ficou bem pouco legível, é que eu abri no Linux, aqui no LibreOffice, e eu acho que eu perdi toda a formatação. Eu acho que foi o problema meu mesmo, porque talvez tenha sido, porque aí eu ia, se isso não fosse fácil de você resolver aí, e eu ia sugerir separar em duas sessões separadas, sabe, com duas tabelas, sabe, duas, a primeira é a tradução 1, com duas colunas, original e tradução, e depois a tradução 2, original e tradução. Mas se você conseguir resolver de um jeito que fique tudo alinhadinho, como você fez na apresentação, acho que na apresentação foi mais fácil porque estava em paisagem, orientação, paisagem, mas foi mais uma coisa assim, acho que foi problema do meu computador. quando eu enviei, eu tentei deixar o mais certo possível, bem alinhado. É, então tá, eu acho que o que eu teria que comentar é isso, desculpem aí a queda e a valentidão, estou bem feliz com o teu trabalho, bem legal, e eu daí, agora, devolvo a bola para a Ruth, não sei se você gostaria de comentar mais alguma coisa, Débora, mas o que eu tenho para dizer é isso. só agradecer mesmo todos os comentários, pela sua contribuição na qualificação que foi muito boa. com os comentários. Bom, obrigada, Daniel, então, eu acho que o problema da formatação foi dar o mesmo, na passagem para o seu computador, porque a minha versão aqui está o quê? Ah, tá bom. E aí as três tabelas, acho que é legal para poder comprar as três versões, mas a gente vai cuidar disso na versão final para não, para ficar bem formatado. Então, obrigada, Daniel, mesmo, como a Débora disse também para a sua contribuição na qualificação e volto, então, a dar a palavra para o Walter. Obrigada, Walter. Muito bem, então, vamos lá, novamente. Boa tarde a todos. Então, vou fazer conforme eu comentei anteriormente, vou fazer um pequeno comentário sobre aspectos da dramaturgia e comentar questões mais da tradução lá no final, fazendo esse trabalho um pouco, desculpa, um pouco esquizofrênico entre um gosto, uma manifestação talvez de um gosto ou de uma expectativa muito particular de alguém que não tem o contato com a teoria, não tem o contato com essas tendências de como deve ser feita uma tradução propriamente dita. Bom, passando os olhos aqui no seu trabalho e ouvindo você falar, o primeiro ponto em relação a essa questão de dramaturgia e do conteúdo veiculado por essa dramaturgia é que, de fato, a gente não tem como separar parte do que é colocado nessa narrativa, que não podemos separar isso desse tempo que você mencionou muito bem a partir do Eric Kandel, com esses três pilares, a verdade de a percepção, a verdade de acordo com a percepção de cada um, você colocou isso lá. E já no início do seu trabalho você coloca isso, a questão da mente humana, as questões que estão sendo discutidas ali. então eu acho que nesse sentido, para qualquer análise desse texto, é incontornável Freud. E aí ele vai nos ajudar a levar vai nos ajudar a levar num lugar que eu vou comentar daqui a pouco, mas eu queria marcar muito bem isso, porque a interpretação dos sonhos é de 1900, é o início do século, já está escrito um pouquinho antes, e essa peça é de 96, 96, 97, 86, 87, você acabou de mencionar, eu anotei de novo. 96, 97, eu errei no slide. 96, 96, 96. Isso é montado em 1920, o que tem mais 10 anos, 20 anos pela frente, para estar de fato em contato com o que pensou Freud e que conseguiu materializar nas suas teorias sobre o comportamento, tão focado na questão sexual que é um problema para o Freud lá naquele início da psicanálise. Bom, então acho que isso é incontornável. Eu estava falando antes, dou um passo atrás, falando da boa redação, da clareza da proposta, do tratamento dos dois, das duas versões da tradução e e lamento muito, muito, muito mesmo que a peça não esteja totalmente traduzida, seja de um jeito ou seja do outro jeito, com o tratamento ou do outro tratamento. Bom, então, voltando, isso são elogios bem iniciais e muito entusiasmados, porque eu li com muito prazer o seu trabalho. Gostei muito de ter lido e acho, como falei já inicialmente, que ele evoluiu muito do que a gente teve na qualificação. É nesse sentido que eu quero destacar bastante. Então, eu vou fazer alguns comentários em algumas páginas. Por exemplo, eu vou ali tentar comentar alguma coisa sobre, na página 19 e na página 21, sobre, por exemplo, situação dramática. Na página 19 e na página 21, você comenta lá alguma coisa, uma primeira pontuação, que depois você pode me explicar melhor, é que eu não acredito, eu não tenho a peça inteira para poder avaliar e eu não leio alemão para poder consultar e também não fui buscar a tradução francesa. Eu tenho para mim que essa estrutura temporal não é cíclica, talvez ela seja circular. Parece que é um preciosismo da parte do Walter com a palavra, mas circular está associado à ronda, está associado à ciranda, está associado à manège, está associado ao círculo que a ação dramática desenvolve e não a um ciclo de acontecimentos, digamos assim, me parece. Então, eu acho que faz mais sentido pensar numa ação dramática circular e retorna ao seu início. Eu acho que esse é um dado que talvez pudesse ser pensado. uma outra observação, agora já na página 21, é a compreensão de, quando você menciona no parágrafo que inicia na página 20, o centro que move a peça é o encontro sexual. O encontro sexual. Tendo em vista que todas as dez cenas ocorrem por causa dele, embora em algumas cenas não fique claro que o ato sexual realmente tenha acontecido e os diálogos se passam antes e depois dele. Perfeito. Me ajuda muito a entender a peça, já que eu não tenho as dez cenas. Uma possível leitura é que a repetição, portanto circular, a repetição aponte para aquilo que todo ser moderno tem em comum, uma vez que os personagens tipificados representam uma grande parcela da população e formam de maneira geral um quadro da sociedade. O tempo da peça é o presente. Perfeito. Sempre no presente. Se se considerar cada cena isolada ou cíclico, aí nós voltamos, ou circular, se considerada a peça toda, a ação, o encontro entre casais e o espaço muda a cada uma das dez cenas. Agora que eu me detenho, a ação, o encontro, ora, o que a gente tem, pelo que eu posso deduzir da peça, depois eu fiz umas coisinhas na internet para tentar me ilustrar um pouquinho também, são situações dramáticas, não é a ação. A ação dramática, isso é uma firula de dramaturgia, mas é para a gente entender, a ação dramática circular é esse movimento, e nós já vamos falar melhor desse movimento, do que ele quer apresentar, que se apresenta visualmente na superfície de situações dramáticas que se repetem. então a ação dramática é ilustrada pela sequência de situações dramáticas, porque são diferentes da situação dramática do soldado com a prostituta, da prostituta com o fulano, do casal com o casal, o marido com a mulher, são situações dramáticas. E isso é a superfície, é onde o autor apresenta para nós a sua vitrine, mas tem alguma coisa por baixo e subliminar, que eu vou tentar contribuir para que você veja se isso se verifica, que na minha concepção é o que dá atualidade ao texto. Porque eu fico pensando, o tempo todo você enfatiza a questão do sexo, a peça é muito atual, e eu me pergunto, a gente vê na internet as coisas mais escabrosas em termos de sexo, o Walter vive puçando a internet. É, eu tenho que dar uma olhada e ficar sabendo o que está acontecendo. Outro dia, uma celebridade falou que faz uma coisa, e o termo estava em inglês, eu falei, mas que coisa é essa que eu não sei nem do que se trata? Aí eu fui procurar. Quando eu procurei, botei a palavra no Google, pedi a imagem, rapaz, o negócio é escabroso. Então, se isso está tão assim vulgarizado e popularizado, por que as pessoas ainda acham que essa peça, que não tem o sexo explícito, seja tão atual e permaneça nessa atualidade e se projete no tempo e quase que seja tomada como um clássico? Essa é a pergunta que eu comecei a me fazer, porque eu não estava entendendo. Bom, vamos adiante nessas questões pontuais da dramaturgia e já voltamos nisso. Bom, isso então na página 20 e na página 21. Então, ajustando aqui essa questão de situação dramática e ação dramática, já estou me perguntando também o que é que faz o escândalo? E essa é uma pergunta que eu deixo para você me responder daqui a pouco. Na sua opinião, isso é na sua opinião, na opinião da Débora, especialista, que se deteve tanto tempo tanto no autor quanto no seu conjunto da obra e mergulhou na tradução. O que escandalizou aquele público lá? Foi o conteúdo ou foi a forma como esse conteúdo foi apresentado? Eu gostaria de saber se teríamos como saber, já que você faz essa contextualização e essa introdução sobre a dramaturgia e a trajetória do seu autor. Então, tempo cíclico falamos, tempo circular falamos, na página 27 tem uma hipótese que eu achei muito interessante que você coloca lá que é a questão do cômico, se não me engano. Você coloca ali, por ali, dizemos que o reconhecimento começa a acontecer provavelmente na terceira cena, porque é ali que se iniciam as relações problemáticas daquela sociedade. O filho do patrão, talvez fosse muito mais problemático. Nesse sentido, talvez possamos dizer que, segundo a descrição de Bergson, a plateia conseguia rir enquanto não se reconhecia e estava distanciada da situação. A partir do momento em que todos se viram como em um espelho, as cenas adquiriram peso e, então, não foi mais possível ir apenas difamar, e, então, não foi mais possível rir, apenas difamar o autor e protestar. Eu tenho a impressão que se começa pelos criados ou servos ou classes desfavorecidas porque tem uma vontade, um desejo e uma convenção de ir adentrando e acreditar que há um grau de complexidade numa certa relação nas classes superiores, ou, pelo menos, elas falam mais, são mais falantes, são mais discursivas, mas eu não tenho certeza porque eu não li a peça toda. Também estou aqui numa hipótese que eu não sei. E, portanto, o riso seria a primeira porta de entrada para eu poder puxar esse espectador, esse leitor, para criar essa identificação como você mencionou. Então, isso é uma hipótese que você formula aqui, que você deixa um pouco ampassant e que amanhã, se você for fazer um artigo, se você for aprofundar alguma coisa ou dar notícia do seu trabalho, talvez essa hipótese você pudesse problematizá-la. Ela tem aqui um teor, ela aqui tem uma questão que merece ser mais desenvolvida. Então, sempre que a gente tem desde a peça clássica, na dramaturgia clássica, seja o século XVII, você tem sempre um início que é com o criado e o patrão só aparece depois. Essa figura com distinção, distinta, ela só aparece depois. Me parece que talvez aqui ele tenha usado esse mesmo tipo de expediente. Mas é uma dúvida, eu não saberia dizer. eu acho que você contextualiza muito bem a questão dos personagens, como personagens tipos. Vai buscar bem no Pavi, vai buscar bem no Antônio Cândido. Eu acho que você conduz muito bem, acho que isso aqui teve um movimento. Estimo, então, que aquela disciplina de dramaturgia que a gente faz, que eu fiz, que eu tive a oportunidade de oferecer, tenha contribuído, que eu vejo um pouco aqui essa discussão. Eu acho que fico bem feliz de que, de fato, tenha sido assim e que você tenha alcançado esse aproveitamento aqui. Nesse sentido, eu gostaria de mencionar em torno dos personagens um dado que você não apresenta e que eu acho que é um elemento que contribui para formar, para pavimentar essa ideia da atualidade. e, nesse sentido, consequentemente, eu penso que, eu, enquanto leitor que não conheço alemão e que não tenho a teoria da tradução, eu quase que não me interesso como é esse dialeto vienense. Eu quero saber como ele soa para mim e como que eu posso me aproximar desse ambiente vienense do período do Arthur Schindler, do período do Freud, para que eu possa entender e mergulhar nesse lugar. Essa é um pouco a expectativa de leitor do Walter que não domina as teorias da tradução. Com isso, eu não estou querendo dizer que você tenha colocado muito bem a questão aqui dos dois encaminhamentos da tradução, como você coloca, citando as três teóricas, inclusive a professora Ruth, está muito bem colocado, Daniel acabou de mencionar, está muito bem muito bem posto isso. Mas por que eu digo que não me interessa o dialeto vienense? Porque nesses personagens que você acabou de colocar aqui para mim, de descrevê-los de maneira sucinta ali naquelas páginas que vão até a página 36, o Conde é o último, né? Membro da aristocracia austríaca que nessa época ainda é uma camada social considerável. eu não me interesso pelo dialeto vienense porque esses personagens eles são todos anônimos. É isso que o seu trabalho me mostrou. O anonimato desses personagens, por mais que você queira decalcá-los do real, por mais que você queira buscar um referencial no real, esses personagens são anônimos. E é esse anonimato, a meu ver, que faz com que haja, com que perdure essa atualidade que nós estamos tentando entender, inclusive. O anonimato e mais o segundo elemento, que é o segundo elemento que vem certamente do Freud, que simplesmente está por detrás da vitrine da situação dramática onde o sexo é programado e o sexo é o que mostra. Que nem é tão mostrado assim, mas é o que é subentendido. Então, estou querendo agora ir para trás para poder pegar a ação dramática. E, para mim, conforme eu fui lendo o que você foi escrevendo e eu fui tentando entender, entender, a ação dramática nessa, nesse movimento que é circular, ela está colocando em discussão, ela está colocando em discussão o desejo. Desejar. Aonde, simplesmente, a questão sexual é onde aparece a materialização desse desejo. Mas esse desejo pode ser entendido de maneira mais ampla. No caso, a peça, ela é, em alguma medida, ela é reducionista, porque ficaria no desejo sexual, porque é um pouco isso que nos induz as cenas, pelo menos as quatro que eu pude ler e, provavelmente, as dez no total. Mas se a gente extrapola e problematiza essa questão do desejo, aí sim a gente está entrando e tentando entender a permanência, a longevidade, a ideia de clássico, quando conecta anônimo e desejo. O anônimo que está nessa peça é o mesmo anônimo que dá o grito do Munch. Aquele grito desenhado que simboliza o expressionismo. O anonimato aqui é muito importante. Portanto, aí eu volto a essa questão da tradução que me parece ser mais pertinente para alguém que não conhece o dialeto, que não conhece o alemão e que quer ter uma iniciação a esse universo austríaco desse período, que a tradução primeira, que, conforme Daniel falou, parece ter vindo depois da segunda, ela, para mim, deveria soar mais, digamos assim, vou falar de um autor, não sei se você conhece ele, que é o Paulo Barreto, que é o João do Rio, que é um autor do início do século, que escreve aqui no Brasil. E que, então, talvez, Madame Vargas, a bela Madame Vargas, tem vários títulos, que pena ser só ladrão, talvez o vocabulário desse autor é que fosse um pouco a moeda de troca para a gente entrar nesse vocabulário da Áustria desse período aí, da virada do século XIX para o XX. Então, eu estimaria, na minha brincadeira esquizofrênica, eu manifestaria a minha preferência por essa tradução. O que me parece que, no segundo conjunto, na segunda tradução, você faz muito o trabalho dos atores, você faz muito o trabalho do diretor, você faz muito o trabalho de puxar essa, aspas, cor local, esse cultural para a sua tradução, no sentido de enfatizar esse particular que se explica no dialeto austríaco. Mas que eu acho que, na hora que a gente for ver isso em cena, isso pode soar caricato. Talvez, num romance, isso não soe tão caricato. E os exemplos que você dá, os dois autores que você cita, os dois brasileiros que agora eu esqueci, eu anotei aqui por dentro, mas não coloquei aqui na minha cola, faz sentido porque eles já são brasileiros. Eu acho, eu penso, eu, assim, de maneira muito naífe, muito ingênua, mas eu acho que essa é uma, essa é uma questão. Bom, pontualmente, apesar de você citá-lo bastante, mas o Zonde, 2011, ele não está na sua lista de bibliografia, dá uma conferida lá, e o Zonde não está. E ele aparece, é o Zonde 2011. E também na página 39 tem uma nota que some, que é a nota 31, que ela não está antes da 32, quando você ainda está falando do Rubini, aquela evolução do texto, que está muito bom, aquilo que você fez ali, aquele apanhado sobre o texto e sobre as questões ligadas à evolução do texto, à questão da improvisação, que você trabalhou muito bem. Foi muito bem apresentada também a tradução como documento e a tradução como ferramenta. Então, portanto, você já percebeu que nesse meio da brincadeira esquizofrênica, eu tenho preferência, mas não posso lhe dizer que é a melhor, mas tenho preferência como leitor pela tradução, pelo que eu entendi, documento. tem mais aqui. Ah, sim, já fiz essa pergunta para você sobre a novidade, o que leva a peça ao escândalo, se é a forma ou se é o conteúdo. Eu acho que essa é uma questão importante. quando você comenta na página 49 sobre a divisão social, portanto, em alguns momentos parece que transparece do seu texto tanto a necessidade de decalcar os tipos, justificá-los, tirando-os do real, como ao mesmo tempo insinuar alguma diferença de classe. E eu acho que isso se dissolve no momento em que eu agora entendo que são personagens anônimos, que representam classes sociais diferentes, mas que têm um comportamento semelhante, que trabalham psiquicamente dentro dessa questão do desejo e que isso atravessa todas as classes. Isso não é um problema de classe. Mas você usa o termo ralé até quando menciona o Gessé Souza ali pela página 49. Ora, eu acho que ralé está muito mais abaixo do soldado e da prostituta. Eu acho que a ralé o negócio assim está ruim para ele. É mais abaixo. Então, não sei também que visão você tem do que seja ralé e que visão você tem do que seja essa prostituta e esse soldado. Eu não acredito que eles sejam integrantes da ralé. Nem na peça lá do Swindler, nem no Brasil. O Gorky tem uma peça que se chama ralé, outros traduzem no fundo, outros traduzem ralé. A palavra em russo eu não saberia nem agora dizer, mas é alguma coisa que realmente são os excluídos mesmo, de verdade, os miseráveis. E aí tem o romance do Vitor Lugo. Eles são miseráveis mesmo. Então, acho que isso aqui é uma questão que está colocada. Ah, quando você fala do Valdomiro, os caboclos e que você dá também o Rubem Fonseca. O Rubem Fonseca, eu acho que é um exemplo muito bom. Ele traz o carioca, o carioquês, sem fazer o carioquês. O meu irmão, e aí, como é que vai ser? Vai dar praia hoje? Nós vamos descer pra praia. Então, porque ele faz uma outra combinação e essa combinação me parece muito adequada, inclusive, em termos narrativos, dentro do... dentro do... dentro do que você apresenta e acho que está muito claro na proposta que você vai construindo. Não estou, de nenhuma maneira, criticando a sua proposta. Acho que ela foi muito bem desenhada e desenvolvida. Eu estou manifestando um pouco a minha preferência de leitor, leigo, neófito, sem ser conhecedor das teorias da tradução. Porque o que me salta aos olhos, o que nos salta aos olhos quando a gente vai ao teatro é que uma coisa é ler e outra coisa é ver em cena. E ver em cena, se a gente vê a caricatura e se a peça está sendo dita que é uma peça do Arthur Schindler, que é um autor austríaco, a gente está vendo a caricatura, na minha concepção, a caricatura do que poderia ser por meio desse lado no particular tão fortemente colocado como você o exercita na tradução 2. Eu acho que esse é um dado. toda essa discussão aqui sobre tradução, adaptação que você coloca na página 58, onde você menciona aqui, inclusive, a professora Ruth e vem trabalhando com a noção aqui da tradução, adaptação, a ferramenta. Só para a gente se situar, nós aqui no Brasil, a gente, talvez no teatro, na dramaturgia, nós tivemos muitas fases no processo tradutório de tradução de dramaturgia, apropriações e piratarias em torno daquilo que já estava em português de Portugal ou espanhol, em língua estrangeira, seja alemão ou francês, mas traduzido para essas duas línguas, que era a portuguesado e a brasileirado. E muitas das vezes para omitir autor, para que não houvesse cobrança de direitos autorais. Isso até o início do século XX e isso reina aqui no teatro brasileiro. O outro dado é a apropriação de fato do texto estrangeiro e aí a minha experiência maior é com Arthur Azevedo, que morre em 1908 e que manifesta o que faz. Adaptação à brasileira, paródia, tradução, tenta traduzir de verdade, mulher, de maneira séria, mulher, etc. Ele trabalhava mais como autores franceses, naturalmente. E ele, portanto, ele já explicita o que ele está fazendo. Ou se ele está rebaixando aquele texto, ou se ele está querendo ficar no mesmo nível daquele texto, ou se ele está querendo pegar carona no sucesso daquele texto, porque é um texto já muito reconhecido. E isso não tinha o menor problema, porque para tudo isso havia público e havia público. Não vou dizer que houvesse leitores, mas que havia público para ver uma paródia que se chamava Abel Helena, não sei se eu comentei isso aqui no dia da qualificação, Abel Helena, que é uma paródia de La Belle Helena, que ele pega a música do Offenbar, vira duas vezes, usa o sucesso musical, mas coloca lá toda uma questão brasileira e vai para a roça e tem uma pesquisa de linguagem, lá naquele momento para ele, uma pesquisa de linguagem, mas é colocada como uma paródia. Então, o que me soa, às vezes, nessa sua segunda tradução mais curitibana é que pode chegar até a ser alguma coisa muito debochada e engraçada em relação ao texto original, que ele ainda se pretende colocar como essa tradução. Então, é nesse sentido que aí a esquizofrenia do Walter se manifesta dizendo, olha, eu prefiro, então, a tradução que com o vocabulário mais do início do século brasileiro eu entenda. Por exemplo, a palavra que você não emprega, mas a palavra é adeus. Agora, eu já estou falando um pouquinho da peça, mas eu nem cheguei passando aqui as páginas, eu ainda não cheguei lá, mas eu me lembro bem dessa palavra. Por que não usa a palavra adeus? Tem até o momento que alguém usa a palavra adeus em francês, adieu, usa a mesma palavra adieu, adeus, porque isso é o que se diz lá no início do século XX no Brasil. Em alguns momentos, as duas traduções, as duas versões estão muito coladas. Eu acho que realmente você pode se descolar mais e fazer, de fato, uma pesquisa de vocabulário que evoque esse princípio do século, que, na minha opinião, é onde há o conjunto vocabular que pode atender ao que está nessa 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 peça. Portanto, não se trata de um retrato social, mas a inserção de todas as classes na firanda dos desejos. E aí eu volto à questão do desejo e menos a questão do sexo. Então, aqui agora, finalizando, indo já para o comentário das três, um comentário brevíssimo, até porque, como falei, é muito, por exemplo, o emprego do C para o quartel você sempre vai. Vim comigo é melhor. Na página 81, para mim, aparece na página 81. Então, é aí, e para mim, isso está muito perto do que você coloca lá na 2, né? Para lá, você vai de qualquer jeito, aproveita que já está aqui. Então, esse tipo de opção, você sempre vai vir comigo é melhor? Eu acho que não dá. Então, o que que, então, essa minha expectativa de leitor que não é capaz de ler em alemão quer ter? De entender ou de mergulhar ou de ir próximo da Áustria e menos próximo do particular. Mas é muito provável que haja também espaço para quem queira ir para muito perto desse particular trazendo para o português de Curitiba, como você bem desenvolveu. Agora, eu estou manifestando um pouco talvez a minha predileção, o meu gosto, isso está fora de qualquer julgamento do sentido do seu trabalho. O seu trabalho está ótimo, está excelente, eu acho que ele tem um nível de mestrado, eu tenho um nível muito bom, como eu falei, uma redação e uma clareza exemplares. Mas, agora, falando como esse leitor, que também só pode ler as quatro cenas iniciais, eu queria ir mais para a Áustria, digamos assim, do que ir para a Curitiba enquanto leitor. toda vez que eu leio Dostoyevsky e vejo o tal Paulo Bezerra lá, que eu não conheço pessoalmente, não tive oportunidade de conhecer, eu falo, ainda bem que eu consigo ler, porque tem esse senhor Paulo Bezerra que se dedica a traduzir do russo Dostoyevsky, porque eu estou lendo, eu não estou mais lendo Dostoyevsky, estou lendo Paulo Bezerra, mas ele, em alguma maneira, ele consegue me levar para esse lugar, eu nem sei se é um tradutor que vocês apreciam como ele é no ambiente tradutório, eu falei agora, não sei nem se eu deveria falar, está sendo gravado isso aqui, mas enfim, do meu ponto de vista como leitor, que não conhece russo, eu fico muito agradecido, porque eu me sinto entrar e capaz de imaginar Moscou e aquilo tudo com o trabalho dele, eu ia ficar um pouco acabrunhado se ele me jogasse ali para o subúrbio do Rio de Janeiro, você está entendendo? mas isso é uma questão realmente que eu entendi que é fundamental e que agora manifesta-se muito mais o leitor neócito do que propriamente um especialista da tradução que eu não sou. Então é a questão do registro, a questão da cultura. Ah, por exemplo, aqui é interessante quando eu digo que você agora é um detalhe mesmo da tradutora que pensa como o ator. na página 91 tem a inserção de um XI! Tem que deixar espaço para os atores. Tem que construir imagens e construir uma palavra traduzida que eu estimule a imaginação dos atores e que eu deixe os atores também trabalhar. Então se eu dou tudo mastigadinho para os atores, isso não é bom. Eles não vão gostar. A outra é ó só! Lá tem dois igual a gente. Por que não? Olha só! Lá tem dois igual a gente. Entende? Então essas vezes tem um pouco essa... Marquei alguns aqui, viu? Não vou ficar aqui o tempo todo buscando, passando o pente e filo, mas só para te dar uma ideia agora também se você tem a intenção de oferecer isso a alguém que vai montar ou a pessoa está muito determinada a fazer essa adaptação e trazer para Curitiba a La Ronde que aí já vai ser meio que uma outra coisa que já não é talvez La Ronde e aí veja meu preconceito como leitor. Isso é um preconceito talvez, né? Então aí você avança nisso. Mas se você quer promover a imaginação, promover o estímulo, eu tenho que trazer imagem, eu tenho que trazer ritmo, eu tenho que encadear essas ideias e eu tenho que talvez me aproximar lá mais da Áustria e menos do particular. Mas eu entendi, conforme já disse, e repito, a trajetória e a decisão e o exercício que eu achei muito fundamental e muito bom. Na página 93, por exemplo, tem essas onomatopélicas. Aham, tá bom, ei, espera um pouco, porque soltou minha mão, né? Aham, 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 tudo que for som, tudo que for aham, aham, isso é o mundo dos atores. porque isso vai preceder, isso vai preceder a palavra. Hum, não, não vou, hoje não. Ah, amanhã, talvez. Amanhã, talvez, é o que tem que estar escrito. Mas esse modo de mexer com o texto, isso você tem que deixar o trabalho dos atores. Agora já é uma outra opinião, nem do leitor, mas a opinião de quem observa o teatro. Porque se você quer dirigir o ator a partir da sua tradução, eu acho que isso vai ser problemático. Mas também pode ser que uma tradução encomendada nesse registro seja desejado, que tem um diretor que exija, decida já por isso, tanto é que muitas das vezes, muitas traduções, como você colocou algumas no seu trabalho, a tradução do Eduardo Tolentino e outras traduções que não estão editadas, talvez, esse tradutor, diretor, já direcione para o que ele quer que o ator faça. Aí é uma outra questão. Na página 95, é um rá, lá embaixo, e em cima é levar para casa. Não sei bem também como dizer isso, como se expressaria isso. Agora, o soldado dizer sério é uma pernadinha. rapaz, é uma pernadinha. Embaixo ele diz, ah, a cara dela não está, é tão torta, ah, essa exclamação. Enfim, com isso eu quis então manifestar aqui a minha predileção por essa tradução, mas documento que me leva para a Áustria, chamar atenção sobre a problemática de vir tanto nisso que eu estou chamando aspas de cor local ou de descer tanto nessa adaptação em Curitibano, em Curitibês. Aqui, por exemplo, tem uma ótima na página 99, é que o senhor está sempre tão aplicado, é que o senhor é sempre tão aplicado ou está aplicado. Enfim, eu vou parar por aqui e agradecer, ah, o adeus, peguei aqui por acaso, tchau. Tchau. O tchau é muito moderno na documento, lá na página 117. Adeus. E a moça diz, né? Ela diz, adieu, no alemão está escrito adieu, a jovem senhora. E agora, adieu. E agora, tchau. Até porque a conotação do tchau, quando a gente ouve, é mais italiana e tudo, mas agora já estou entrando numa outra coisa que já está fugindo do trabalho. e enfim. Ah, como na página do 116, você nunca foi tão linda. Você nunca esteve tão linda. Você nunca foi tão linda. Enfim, mas então, Débora, só para te dizer que eu apreciei muito, apreciei, apreciei muito mesmo. eu acho que você me permitiu confirmar essa questão do anonimato e do desejo, que para mim era muito importante, até porque estou lendo umas coisas aqui sobre Freud também, estou querendo entender um pouquinho mais sobre isso. E apesar de não ter a peça toda completa para poder apreciar, a impressão que eu tenho é que a discussão que se dá é uma discussão que trabalha com uma espécie de angústia ou melancolia acerca do desejo frustrado. E o desejo é que o desejo que deseja desejar é a ação dramática circular por onde circulam através da composição de situações dramáticas específicas, normalmente casais, essa vitrine que aparentemente é o sexo. O sexo é só a vitrine, mas tem uma outra coisa por trás muito interessante. Foi por isso que eu perguntei para você como é que é vista a peça lá na estreia, o que faz escândalo? Você enfatiza bastante isso, faz escândalo por quê? A forma ou o conteúdo? Essa é uma questão. E, finalmente, para terminar e fazer uma espécie de provocação, o título ciranda me parece uma coisa muito infantil. Desde sempre que eu ouvi pela primeira vez que essa peça se chamava ciranda. Quando a gente tem a impressão do francês que é o La Ronde, eu não sei exatamente o Hegel, como é que traduz exatamente se é ciranda mesmo, mas porque ronda é muito interessante. Fazer a ronda ou montar a ronda, rondar. Então, a palavra já se encaminha para essa caça, para essa busca do sexo, para esse movimento. Já joga num verbo que faz movimento e que faz fazer essa coisa circular, essa maneje, não sei, essa espécie de carrocél. A imagem do carrocél me aparece na adaptação do Offlus, Max Offlus, que é o primeiro filme de 1950. Na hora que eu fui fazer uma pesquisa para ter uma ideia, a imagem do carrocél dele é importante. Ele coloca um narrador lá dentro também. Achei muito interessante. Ele precisa de um narrador para fazer o filme. Eu não vi o filme inteiro também, você deve ser visto, deve conhecer. ele se segura no narrador, ele cria o papel do narrador. E, curiosamente, porque é um texto com muito pouca didascarica para você criar um narrador, por exemplo. Mas, enfim, eu acho que essa questão, aquele poema do Drummond que chama Quadrilha, fulano que amava Beltrano, que amava Citrano, Citrano, que patatá, é quadrilha. Então, a palavra é bem adequada lá. Não é essa palavra que eu sugiro para o título, de forma alguma. Estou só querendo problematizar, não tem uma solução para, digamos, para o, de certo modo, para o infantil que é a ciranda ou também a ciranda, essa ciranda que é a questão mais folclórica, a cirandinha e tal do Brasil. Eu acho que ele é muito naif para um teor tão tão mais adulto, tão mais interessante, ao mesmo tempo, pode ser uma brincadeira ciranda e que aí a gente vai ver. Enfim, mas só estou querendo problematizar. Mas eu acho que você está de parabéns, você fez um excelente trabalho, eu espero que você consiga finalizar a tradução e que a gente possa ler, seja na versão mais particular, ou seja, nessa versão mais documento, digamos assim, e eu tenho muito interesse em ler a peça, sobretudo para a gente ver como é que faz a fusão de uma cena para outra. Nas coisas do YouTube que eu fui ver, eu tenho uma ideia de como possa ser, mas eu quero ver como é que isso vem escrito para que seja anunciado aos agentes criativos ou até mesmo ao leitor como ele vai imaginar essa fusão de cenas nessa ronda esse movimento circular, tá bom? Mas meus parabéns e se você quiser comentar e conversar alguma coisa eu estou à sua disposição. Certo, obrigada, professor, pelos comentários. Acho que eu anotei todas as perguntas aqui, então eu vou começar pela... Não sei se eu começo pela última ou pela primeira, acho que eu vou começar pela primeira. Por antes que eu quiser. Vou começar pela primeira. A questão circular e cíclica acho que o professor tem toda razão, realmente é algo que eu tenho que modificar ali, ela é muito mais circular do que cíclica, com certeza. A questão da... deixa eu ver aqui, o que faz a peça ser atual e o que provoca o escândalo, né? Acredito que na época o que tinha provocado o escândalo foi justamente primeiro escancarar essa... primeiro colocar a burguesia em relação... por exemplo, conectada com as classes mais baixas, né? Onde se acreditava ter uma relação de separação de classes muito clara e estabelecida, mas de momento você coloca isso num palco como tendo uma conexão encadeada entre cada um deles e isso provoca uma reação, né? Mas acredito que principalmente acho que o comportamento moral é aquilo que mais incomodou na época e eu penso que é também algo que poderia incomodar hoje, digamos assim, porque nós ainda temos essa questão do comportamento moral diferente daquele... o que as pessoas fazem é diferente daquilo que elas dizem ou daquilo que elas pregam fazer. Então, a gente vê isso muita hipocrisia hoje na sociedade como existia naquela época. Então, acho que escancarar isso no palco e fazer com que a plateia se identifique com isso é o que causa o escanô, né? É o que causa o protesto, é o que causa o incômodo. E, claro, essa questão da busca, como eu falei no trabalho, né? ela é apenas a primeira a primeira folha da peça, digamos assim, ela é a primeira camada da peça, né? Porque antes da busca existe esse desejo de encontro, né? Como eu coloquei ali que é esse... parece que esse encontro começa a não ser mais possível, né? daí já para uma análise da peça e da reação dos personagens e onde o imbrando sexual ele é apenas ali aquilo que o que o schnitzler usou como... Ah, esse aqui vai ser o ponto de ligação entre todos eles, né? Mas, na verdade, o que faz com que esses personagens continuem buscando é que não há satisfação nesse encontro com o personagem então eles vão para outra cena procurar outro, né? E a ideia que a peça dá é que isso fica se repetindo, né? Justamente por não haver essa satisfação que vem muito antes de desejo sexual propriamente dito. A outra questão que o professor colocou é problematizar a questão do cômico, né? Eu não lembro exatamente o que era essa pergunta mas eu acredito que o que causa nessa lá no contexto original imaginando uma plateia burguesa a partir do momento que você coloca dois personagens de classe das classes baixas mais baixas agindo de forma cômica e de certa forma ridícula no palco você ri agora a partir do momento que você começa a se reconhecer aparece o filho do patrão aparece a esposa aparece o marido aí não dá uma experiência para rir porque você está rindo de si mesmo então rolou ali a identificação acabou a comicidade aquilo que o Bergson fala o cômico se transforma em tragédia que é mais ou menos o que imagino que tenha acontecido no contexto original sobre os personagens serem anônimos sim são anônimos não se trata de forma nenhuma de uma peça histórica por exemplo não tem nada a ver como drama histórico mas também por serem personagens anônimos como o professor colocou é que a peça ela pode ser montada em qualquer contexto qualquer cultura e permanece atual basta você fazer ali uma pequena adaptação de como esses personagens seriam chamados hoje que a peça praticamente permanece a mesma com algumas uma adaptação ou outra as outras questões sobre a ralé esse termo é do José de Souza mesmo o título do livro dele é ralé brasileiro e ele vai tratar justamente da empregada ele fala um pouco da questão da prostituição como isso está ligado às vezes a vida da empregada não necessariamente mas pode ser que sim que conseguir ser empregada doméstica para uma pessoa que anteriormente já teve que se prostituir para sobreviver é algo muito almejado então segundo o José de Souza a ralé brasileira é essa classe de pessoas para quem ser empregada doméstica é o máximo que eles conseguem na vida então é é o maior status ter uma carteira carteira assinada morar numa casa de família então é isso que ele está tratando por ralé são as pessoas que não conseguem ter esse não há nem o sonho de você ou estudar ou você pensar que você pode ascender socialmente isso não existe o que o maior desejo dessa classe realmente é não dormir na rua não passar fome e conseguir ter um teto um salário que seja você tem razão o termo é dele mas a ralé são esses aí que você acabou de falar os que dormem na rua os que passam fome os que tentam ir para o restaurante popular isso é a ralé eu sei que ele emprega o termo ralé lá mas é só para a gente precisar o seu soldado e a sua prostituta a meu ver eles não são a ralé tá dentro da peça a gente até pode pensar na ralé o soldado ralé alguma coisa que vai acontecendo até ele chegar nesse estado de deterioração era mais nisso que eu queria chamar atenção em comparação com a peça do Gork que é um período aí próximo do seu autor então nesse sentido ralé então leia a ralé do Gork para pegar o que é a ralé porque essa ralé da empregada você dá o exemplo a que horas que ela volta e você conta toda essa história do Gessé de Souza eu acompanhei mas eu acho que aqui o termo para a sua peça você tem que ver abaixo da senhora que está lá no passeio público a partir das 18h30 e que fica ali assediando para tentar fazer um programa abaixo dela está a ralé ela não erra ela se vira ela tem um rendimento o momento agora não está muito favorável mas ela não é ela come ela mantém o filho é isso não sei acho que dá para problematizar mais isso mas não sei se ela teria alguma outra opção além de estar ali talvez isso é que caracterize a ralé para o Gessé de Souza isso porque o seu trabalho não é um trabalho sociológico de descida na designação por isso que a questão do anonimato é muito importante porque ao mesmo tempo que os personagens são anônimos eles são em alguma medida idealizados eles não são tipos retirados decalcados não me alonguei muito nisso porque acho que isso é uma outra discussão decalcados diretamente da realidade mas o fato de serem anônimos gera até a possibilidade de ter uma certa idealização por parte do realizador da narrativa e depois vai ter também a idealização daqueles que virão montar o texto e também tem um pouco a idealização daqueles que pensam no momento que estiverem lendo então é nesse sentido se eu coloco ralé eu já estou dando assim uma enfim mas foi uma outra discussão também mas eu entendi o que você quer dizer e acho que a última questão que foi pelo menos das que eu consegui anotar que foi a questão dos termos porque eu utilizar um termo e não o outro o Daniel também já tinha colocado essa questão antes da tradução 1 está muito próxima da tradução 2 e realmente foi algo que eu não tive tempo hábil de fazer me debruçar apenas sobre uma e depois sobre a outra eu meio que fui trabalhando as duas ao mesmo tempo e antes veio a tradução 2 mas é claro que isso dá para melhorar também a tradução 1 acredito que ela pode ficar mais como texto documento mesmo agora a questão da tradução são dois alguns termos que o senhor falou que é trabalho de ator a partir do momento que eu vejo o texto como texto e não como teatro eu acho que o ator vai ler aquilo e vai fazer do jeito que ele quiser ele não precisa da minha autorização para trabalhar ou com o texto documento ou com o texto ferramenta sabe acho que os dois podem servir de instrumento para uma montagem inclusive pode-se utilizar os dois textos juntos e a partir dali criar uma nova coisa de acordo com o que a companhia quer montar sabe então por isso quando eu penso na tradução ferramenta eu penso em como seriam esses personagens hoje como eles falariam então eles não falariam você está muito bela hoje isso um soldado jamais diria nesse contexto então eu tento pensar em como esse personagem fala e é isso que eu tento colocar ali se foi a forma mais feliz ou não daí dá para a gente trabalhar melhor o texto depois e deixar um pouco mais coloquial ou menos coloquial seja na tradução um ou na tradução dois mas eu concordo que a tradução um precisa de mais trabalho para ela ficar com mais cara documental agora essa questão de trazer a Viena para cá aí a gente entra no problema do dialeto porque o texto do schnitzer tem a questão dialetal na fala de todos os personagens é mais presente nos personagens nos primeiros personagens prostitutos soldados porque digamos assim eles teriam uma fala mais dialetal mas ela também está presente alguns cortes que ele faz assim também está presente nos outros personagens que seriam das classes mais altas então como que eu trago isso para uma língua que não tem dialeto então aí já começa o meu problema de como trazer a Viena para o português o alemão vienense para o português daí começa toda aquela questão eu vou ter que neutralizar o texto eu vou ter que fazer uma linguagem digamos assim neutra eu não vou a questão de dialeto língua padrão vai sumir então por aí já aquele contexto lá de Viena de classificação de diferenciação social que se tem com o dialeto de lá já não existiria mais aqui porque aqui não é mais possível da gente fazer isso a não ser que eu trabalhe com variantes locais que foi o caso de trabalhar com a variante de Curitiba no texto 2 e poderia ter sido com a variante de Carioca com a variante de São Paulo com a variante de qualquer lugar é que essa variante na hora que a gente vê isso no palco isso pode nos levar para a caricatura e o texto do seu autor austríaco ele não é uma caricatura então no momento em que eu faço essa opção e trago esse tipo de convenção porque eu estou muito preocupado com o dialeto vienense e portanto tem que encontrar um particular específico na língua portuguesa vai solapar aquilo que está lá e eu enquanto espectador ou leitor eu vou me deter nesse preciosismo desse cultural em detrimento em detrimento da substância social destilada lá nele no texto austríaco que é o desejo etc isso vai ficar mais para trás isso vai ficar mais para trás porque em primeiro lugar eu vou ter o característico em primeiro lugar eu vou ter a caricatura em primeiro lugar eu vou ter essa voz essa voz da moda enfim essa voz da atualidade esse contexto mas isso é uma questão neófita de um leitor absolutamente que não sabe não teria eu não teria nem como argumentar com você do ponto de vista dos estudos da tradução e eu entendi muito bem o seu percurso ao optar e fazer os dois exercícios mas essa é a minha opinião se eu vejo um livro nesses termos que diz que é do schnittler que é eu não vou comprar eu posso passar a mão nele na livraria mas não eu vou comprar isso aqui mas é uma questão de leitor isso é um problema ou de preconceito não sei se é o preconceito se é o leitor ou se é a expectativa que eu tenho do que seja aquilo que está anunciado no livro em português foi aí que eu quis dizer foi exatamente por isso que eu acabei optando por fazer as duas traduções porque imagino que para uma publicação a editora vai preferir muito mais publicar a tradução documento do que a tradução ferramenta o sonho seria publicar as duas lado a lado enfatizando justamente essa questão da necessidade de adaptação quando você está pensando em uma peça de teatro que quer causar a identificação do público mas aí isso já são outras questões que não interessariam talvez alguma editora é porque exatamente conforme você está falando o que acontece eu enquanto leitor ou enquanto espectador eu digo então por que eles não fizeram a peça deles sobre Curitiba ao invés de estar buscando lá no autor austríaco para me falar de Curitiba entende esse jogo eu quero muito falar de Curitiba então eu quero muito montar essa peça La Ronde porque ela fala muito de Curitiba mas na verdade eu estou me escudando nessa peça para poder tratar um assunto onde eu não consegui produzir um texto e eu vou desculpa o termo parasitar aquela outra obra para poder falar disso aqui que me interessa ora se é isso aqui que me interessa beleza vamos fazer nós o nosso texto sobre isso que nos interessa essa é um pouco a questão de fundo agora se a gente imaginasse os agentes criativos que quisessem fazer uma peça sobre Curitiba abordando essa questão de um desejo insaciável de um desejo incompleto que suscita uma frustração e que por acaso tem origem lá na Áustria tem origem lá nisso tudo que você acabou de nos explicar tão bem então não sei se teria uma outra questão para além dessa mas só para finalizar essa questão da por que não fazer um texto Curitiba então eu acho que isso só reforça o caráter atual e também meio que não sei se dá para dizer assim mas universal desse texto do Chinista porque não importa em qual contexto que você o coloque ele funciona parece que ele é adaptável para qualquer cultura digamos assim mesmo pensando em uma montagem em Londres pensando em uma montagem aqui numa montagem sabe na Rússia pegando esses personagens russos ou brasileiros ou ingleses a peça continua funcionando o cerne dela continua funcionando eu acho que isso só marca mais esse caráter dela de clássico mesmo obrigado Valda você quer ter mais uma coisa para acrescentar comentar não não estou bastante satisfeito não estou terminado muito obrigado Debra e muito obrigado você por ter tido oportunidade de ler o trabalho muito obrigado eu agradeço muito fiz várias anotações aqui é sempre um prazer ouvir você também a gente vai aprendendo aqui eu fiz várias enfim queria comentar muitas coisas mas eu só vou talvez tocar nesse aspecto que vocês agora deixaram para o último a aproximação a Áustria o Valter falou que se ele vai na livraria e vê um livro que traz a peça para Curitiba ele não vai comprar mas por outro lado quando é o Max Orphans que faz um filme sobre inspirado no schnitzler e que leva para Paris aí interessa porque ou se for um dramaturgo talvez muito famoso que se fizesse essa tradução já seria um outro interesse se fosse um dramaturgo então acho que é muito interessante esse lugar da tradução também do tradutor o direito autoral que o tradutor toma por si e o poder autoral que é coincidido por parte do leitor talvez não sei se eu me expresso é um jogo de poder um pouco de poder autoral de capital cultural e isso é o que o tradutor também tem mas eu acho que o que a Débora falou que essa peça você menciona isso também no seu trabalho que a peça mesmo em Viena ela funciona na sua forma original e tem adaptações traduções intralinguais talvez que fazem adaptações para o contexto contemporâneo de Viena às vezes com uma releitura que vai bem mais longe do que você está fazendo Débora aqui e que funciona então é um jogo de intertextualidades aqui bastante interessante e eu agradeço muito também os comentários tanto do Daniel quanto do Walter da proximidade da tradução da dois isso tem muito a ver com esse processo de tradução da Débora que começou querendo fazer uma tradução que não deixar uma opção que o Walter falou que eu acho que é muito legítima tentar recriar a peça com uma linguagem com uma língua do português do Brasil do começo do século XX tentar manter esse contexto histórico que foi no começo uma ideia não de trazer ficar mais próximo de Viena mas trazer para o século XX e aí foi se pedendo traz para Curitiba ou deixa lá no começo do século XX então acho que o Walter falou uma coisa que eu acho que talvez resuma todas essas discussões aqui que foram muitas problematizações que eu acho que a gente consegue todo o processo de tradução todo o resultado de tradução talvez sempre possa ser problematizado sempre pode ser questionado independentemente da decisão que você tomar acho que a tradução tem um processo que como o Walter falou não tem solução porque não tem uma solução que vai encerrar a discussão qualquer tradução pode levar uma outra tradução pode ser questionado acho que faz parte da tradução mas é um processo de decisão o tradutor tem que tomar decisões e decisões coerentes para apresentar um projeto como faz alguém que faz um filme tem filmes que tentam montagens também que são interpretações adaptações da peça do schnitzler e é uma decisão é um novo texto é um novo produto e tem que funcionar como um novo texto tem que convencer como um texto eu achei muito interessante também a discussão e acho que um bom exemplo disso aí já encerro do que o Walter falou do título que seria La Ronde ou a Ciaranda que tem a questão mais infantil mas não sei se foi infantil o termo que se usou acho que foi questionou acho que você não não tirou a legitimidade mas se questionou problematizou e aí eu entrei aqui na Wikipédia do filme La Ronde do Max Offers justamente que o Catais é esse que você falou o Carrossel que também evoca esse imaginário infantil o Carrossel assim cheio de pessoas fantasiadas aqueles cabalinhos que fazem a roda então esse contraste pode ser simplesmente a decisão que o Offers ou que qualquer tradutor tome para até aumentar esse potencial de provocação se coloca um Catais infantil um título infantil e vai tratar do desejo no sentido mais amplo do semana pode ser interessante pode também ser La Ronde eu acho que também seria coerente mas é mais um exemplo que não tem uma solução são decisões que a Débora vai ter que tomar e que qualquer tradutor tem que tomar sem achar que vai chegar uma solução bom não dá para falar solução final mas enfim uma solução que encerra a questão da tradução são sempre é um resultado de uma decisão que precisa ser defendida eu acho que com essa com essa segurança que o tradutor aos poucos vai ganhando acho que quando a gente começa sobretudo no mestrado a gente viu isso muito com a Débora foi um processo de também crescer no sentido de assumir esse papel autoral que é toda a tradução que a gente não é gente acho que todo tradutor no começo tenta se esconder atrás do texto original e sumir tentar ficar invisível e vai se dando conta que não é que não é possível tem que ficar visível tem que tomar as decisões defender e todas as decisões vão ser sempre questionáveis ou pré-problematizadas então acho que essa discussão que a gente teve aqui foi muito ilustrativa para esse fato só a título de ilustração Ruth que isso que você falou e que deve ser a dificuldade para um jovem tradutor que está começando como é o caso da Débora e tantos outros que realmente tem que aos poucos conquistando confiança no seu trabalho e vai se mostrando nas suas opções e um exemplo de opção Bodai aqui não falo mais é um texto do Ionesco que foi traduzido pelo português do Brasil e o texto em francês se chama Le Roi Se Meurs todos vocês acho que entenderam o título Le Roi Se Meurs essa construção em português é muito difícil 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 pois o texto foi traduzido e ficou gravado como sendo a agonia do rei ao mesmo tempo ele já explicita um pouco o que acontece na situação dramática que vai ser desenvolvida etc mas é uma opção que foi necessária porque essa formulação o rei se morre o rei está morrendo não era desejável então o tradutor opta por a agonia do rei talvez soe mais poético mas é uma decisão e eu acho que o tradutor realmente tem que tomar esse tipo de tradução isso deve vir com o tempo também mas parabéns eu acho que com o tempo também vem a segurança de saber que isso tudo qualquer decisão vai ser questionável nunca é definitiva eu lembro da tradução da lavoura caica para o alemão que a opção do tradutor para o alemão com toda a sonoridade do título e o campo semântico da lavoura caica para traduzir para o alemão foi um processo muito demorado enfim aí tem o próprio tradutor explica isso e ele traduzia no alemão das potes patriarcas que seria o pão do patriarca e tem toda uma discussão uma justificativa e ele sabe porque ele fez isso mas isso não quer dizer que seja a única tradução possível então é bem lindo título aliás lindo título pois é o pão do patriarca nossa o pão do patriarca muito bonito e a própria sonoridade em alemão traz a sonoridade combina também com então ele tem um caminho longo assim ele pensou e sabe se justificar é o Beto Ortille que fez a tradução e explicou isso em rumo então acho que é um exemplo ou do Ienesco que você falou de às vezes essa coisa o campo semântico muda muito e o tradutor sabe muito bem que está fazendo uma certa discussão nunca se encerra o que tem que se encerrar é nossa defesa aqui aqui tem fim sim então para a banca se retirar e definir o resultado final eu vou fazer o seguinte eu vou criar uma um wake out 1 com o Walter e o Daniel eu vou lá junto e daqui a pouquinho a gente já volta para falar do resultado final tá bom então eu vou você leva a gente junto ou a gente tem que fazer alguma coisa não eu vou fazer isso eu acho que por enquanto enquanto eu vou encerrar também a gravação né eu vou encerrar como a gente faz isso bom essa gravação eu vou deixar então eu vou colocar nos só nós três bom então agora tá gravando mas eu vou que nós vamos lá nós vamos lá nós vamos lá nós vamos lá